Fala aí pessoal, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom galera, dessa vez aqui mais um vídeo sobre uma arma aí pessoal. Eu vou deixar a gameplay toda que eu fiz, eu gravei ao vivo de fundo. Esse aqui pessoal é o pulso do Trials, pessoal, o novo pulso do Trials da Season 2, né, do Destiny no caso. Eu não tenho ele na minha conta porque eu não comprei a DLC, então eu tô jogando aqui na conta do boy pessoal, a gameplay que eu peguei de fundo aí. Esse pulso tá ótimo pessoal, tá matando muito rápido, tem a cadência muito alta. Tá parecendo a Dragão Sagat no final do Destiny 1, quem jogou sabe que arma que eu tô falando qual é. E aqui eu não lembro dos perks dela pessoal, as armas do Trials tem esse punk aqui em geral. Que quando você desliza, você recarrega uma porção do carregador, isso aqui é muito bom pessoal. Isso tem praticamente todas as armas aí do desafio dos 9. Esse é um perk muito legal, eu não troco ele. Tem aqui Quick Draw, que é só que rápido, eu não vejo benefícios a usar isso aqui. Acho que vale muito mais a pena usar aqui os light shots. Tem também pessoal, é... O modo automático dessa, se você segurar, você vai disparar ela automático. Eu não curto usar assim, mas quem curte pode usar. Enfim, eu prefiro atirar em rajada mesmo, não sei porquê, mas é gosto meu. Eu tô usando aqui a terceira mira, que é o smallborn, porque... Eu não sei, eu preferi assim. Aqui eu perco estabilidade, aqui eu perco alcance e estabilidade. E aqui, no caso, eu ganho estabilidade. Então, eu preferi usar a última. Eu só troquei aqui pra ver que eu não lembrava o que era. Mas enfim pessoal, eu vou deixar gameplay rolando de fundo aí. Espero que você curta esse vídeo. Vale muito a pena essa arma pessoal, esse pulso tá muito bom. Lembrando que eu tô jogando na versão PC pessoal, então... No console, algumas armas aí não funcionam muito bem. Então, aqui no PC, tá muito bom esse pulso. Então, se tu pegar ele pessoal, guarda aí, que tá ótimo pessoal. Uma arma muito boa a PVP atualmente. Bom galera, então é isso daí. Espero que você tenha curtido o vídeo. Conte o seu gostei, que o seu favorito. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque o YouTube não avisa galera. Me siga no canal das lives da Twitch. Tá na descrição aí embaixo. Um grande abraço a todos. Valeu, falou, fui! Muito bom mesmo esse pulso aqui. Recomendo aí, galera aí. Matando muito rápido. Já tá parecendo a... Dragão Sagaz do D1 pessoal. Pra quem lembra do Dragão Sagaz aí, do ano 3 do D1. Tem a galera aqui, boa. Salvamos, galera. Você tem meu respeito, Hunter. O que é isso, velho? Nossa, sério, mano? Tem cara atrás. Corre, galera. Vou pegar essa heavy aqui. Vamos lá, heavyzinha, heavyzinha. Maravilha. Tô usando o Battery Devs aqui nesse vídeo pra só mudar um pouco, né? Você só viu usando o Moda Antiga. Moda Antiga pra mim é o preferido mesmo, mas... O Battery Devs também eu acho da hora, mas não tanto como a Moda Antiga, obviamente, mas mudar um pouquinho, né? Com 10 Hunters como você, eu posso fazer o Frontier mais seguro de novo. O cara correu. Bom, finalizaram ele. Bom cara que tô, já. Morri. Nossa. Eu cheguei a morrer agora, sinceramente. Tem cara que tá por aqui. Mais um aqui. Olha só esse pulso, galera, como vai. Que maravilha de pulso, hein, galera. Tem um cara o Ei lá. Agora, realmente, eu não sei como eu fiquei vivo, pessoal. Esse cara me viu primeiro ali. Olha a vida desse cara, mano. Bora, time, avança. Agora, galera, eu não sei como eu. Eu o amo. Olha, galera, eu vou correr. Só vamos. Isso é maravilhoso. Você continua a ser meu maior sucesso, guardião. Eu morri. Eu morri. Certeza que eu morri agora. Acabou a bala. Nossa, mano. Eu jurei que ele não me deu um tapa, velho. Como ele não me deu um tapa? Bom, tá aqui, então, pessoal, o gameplay. Focado no pulso, né? Deu pra eu pegar algumas kills aí. Deu pra vocês verem. Uma gameplayzinha com ele aí. Saiu muito bem nessa partida, né? Eu achei que... Jogando bem de boa. Então, tá aí, pessoal. Esse pulso novo do Trials aqui. Comprem ele. Comprem ele, não. Façam o Trials. Vale muito a pena pegar esse pulso, pessoal. Então, tá aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Conto com o seu gostei, com o seu favorito. Pessoal, se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tô aqui gravando. Postando vídeos aí todos os dias, pessoal. Em 2018, comecei com tudo. Espero que eu consiga manter esse ritmo até o final do ano. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí mais uma vez. Fui.